Já passou Já passou O quê? As lãs que chorei pra As lágrimas que viram o rosto molhar Já passou As vezes que eu ouvi Que não ia conseguir Ei, que meu Deus te abandonou Ai, a mentira que Deus te deixou É mentira Você vai viver o tempo da coleta Eu te deixo da coleta Acho que ele é bom, viu? Consumo de que os festejos Que eu vou ter Aí Que sempre Ah, minha irmã Mostre aí, com esses celular inais Com esse vestido lindo da palha As coisas que eu conheço Deus te viu na janela hoje Desde o primeiro louvor Quando eu olhava pra janela Eu olhava pra você Deus falava comigo Ela veio aqui buscar um presente hoje E entra a casa dela Ai, vai lá Mandar a paixão Diz o Senhor Começa meu récord Pra cumprir promessa Na tua casa E mostrar que sou Deus Que manda no coração do homem Vem lá Mandar a paixão Que guia vai na tua vida Chega de lenço pra chorar Ajuda, Jesus Que você vai chegar Ai, obrigada Em nome de Jesus Não te levaram não mais Vai viver Chega o novo amanhecer O melhor de quem? De Deus De Deus De Deus De Deus É o melhor O melhor de Deus Tu tem plantado o melhor Olha lá Que tu tem derramado Sem ninguém ver Prepara pra colher Vai Chega de lenço pra chorar Chega de força As águas falem Chega de dano Você Chega de dizer Que Deus não é mais com você E que ninguém quer as mãos Te acender Prepara a emoção Levante as suas mãos Daí onde você está A partir de agora As suas lágrimas Serão de vitória Isso aqui é pra quem tem lágrimas Na presença de Deus Isso aqui é pra quem tem segredo Por Deus Não é pra qualquer um não Isso aqui é pra quem tem chorado Na presença de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Deus Que vai aguentar Essa prova vai passar E você vai chegar Hoje ele te coloca Aquela mão e diz bem Em nome de Jesus Eu vou te levar Eu vou te levar O melhor que eu preparei Pra tua vida Amanhecer O melhor de Deus Pra você O melhor O melhor De Deus pra você Chega de lenço Chega de lenço Pra chorar Chega de forças Acabarei Chega de mal Deus tá botando o vaso E dizendo chega Chega de dizer Que Deus não é mais com você E que ninguém Entre as mãos Chega de lenço Mas as minhas Chegou Prepara o coração Vai, dê uma mão A partir de agora As suas lágrimas Cheão de vitória Pega Pega filho Pega Chegou de vitória Chega de lenço Amador!